Olá pessoal, eu sou a Brenna, Remédios Caseiros para o Sangramento Menstrual Intenso. Eu vou ler e comentar a matéria que está no nosso blog. O sangramento menstrual, medicamente conhecido como Menorragia, se caracteriza por períodos anormalmente intenso ou prolongado. Alguns dos sintomas e sinais mais comuns incluem o sangramento menstrual, que dura mais de sete dias, e a necessidade de mudar o seu absorvente a cada duas ou três horas repetidamente. No entanto, as adolescentes que tenham iniciado recentemente a menstruar e as mulheres mais próximas a menopausa tendem a ser mais suscetíveis a esse problema. Nossa! E como eu sei, menstruar já não é lá essas coisas de maravilhoso, né gente? TPM é uma desgrama. Então, eu imagino que quem sofra com isso deve sofrer muito. Então, eu trouxe alguns remédios caseiros maravilhosos para ajudar essas pessoas que sofrem desses problemas. Uhul! A primeira é a Compressa Fria. A temperatura fria vai causar uma constrição dos vasos sanguíneos. Isso vai ajudar a reduzir o fluxo de sangue e também vai reduzir a dor no abdômen inferior. Você pode usar o melaço. Ele é rico em ferro, que auxilia na produção de células vermelhas do sangue e pode ajudar a regular a quantidade de sangue perdido durante a menstruação. Adicione uma ou duas colheres de chá de melaço em um copo de água morna ou leite. Beba mais ou menos uma vez por dia. Mais ou menos uma vez por dia. Acertou, miserável! Uma vez por dia. Vinagre de maçã. Ele funciona como um tônico para eliminar as toxinas fora do seu corpo e manter o equilíbrio hormonal. Misture uma ou duas colheres de vinagre de maçã não filtrado em um copo de água e beba. Coma alimentos ricos em ferro. O ferro é um mineral super importante para as mulheres para lidar com a menstruação pesada, como pode ajudar a prevenir a anemia por deficiência de ferro. Os alimentos ricos em ferro são vegetais verdes escuros, leguminosas, sementes de abóbora, gema de ovo, fígado, carne vermelha, passas e ameixas. E o mesmo serve para os alimentos ricos em magnésio, ele também vai te ajudar muito. Os alimentos ricos em magnésio são aveia, nozes e sementes, abacate, chocolate escuro, abóbora e melancia. Tem a matéria completa no blog, o link está aqui em baixo. Dê um joinha, se inscreva no canal e depois de inscrito você já pode clicar no sininho e é claro comente a vontade. Um beijão e até a próxima!